E o Gil está de volta então, porque como prometido semanas atrás, vamos falar do Ultraman Blazer, já comentei aqui a estreia do Ultraman Blazer, e agora a gente vai falar do episódio 3 e 4, o Kuroda inclusive tinha falado que ia tentar dar uma chance, não deu uma chance para o Blazer. Não, ainda não, mas vou aqui ouvir spoiler e aí vamos ver se... Quem sabe? Mas é o seguinte, toda semana eu vou ouvir vocês aqui sobre a série para ver se me entusiasmo a assistir, até chegar no final e eu não ter visto nada e ouvir só vocês contando aqui tudo. Bom, mas o Gil não tinha comentado ainda a estreia, o que você achou, qual foi a tua primeira impressão vendo o primeiro episódio, que foi bem diferente do que a gente estava acostumado, né? O formato básico está lá, né? O que eu achei super interessante é que assim, eu achei bem caprichado o primeiro episódio, né Andressa? Bem caprichado. Noturno, né? Sim. Eu acho que fazia tempo que eu não vi um Ultraman, pelo menos eu não me recordo agora que eu posso estar falando besteira, um Ultraman estreando assim na noite, né? Porque o capitão se transformar no Ultraman, não explica o porquê ele se transformou no Ultraman e mostrar que a dinâmica dele é um pouquinho diferente quando é um membro de equipe, assim, né? A gente teve a oportunidade de ver meio que o nascimento da Scard também, então eu achei bem interessante. Eu, o primeiro episódio, assim, apesar de ser muito bom, não tem muito o que acrescentar, é um pote padrão ali do, 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 do cara virando o, 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 o Blazar e ainda o Blazer, né? E nós não sabemos o que é o Blazer, né? Tem os outros que ultimamente vêm aparecendo, né? Já meio que dá a letra de ser tipo uma entidade lá, a estátua da puta que pariu de Marte. E o que me chamou a atenção disso que você está comentando é que um padrão que a Tsuburaya vinha fazendo é que o hospedeiro se transformava em Ultra e a gente via ele dentro do Ultra, digamos assim. Não aparece o vento. Não tem isso ainda. Eles voltaram para aquele negócio, aquele padrão de antigamente. Quando se transforma em Ultra, é só o Ultra. Só meu hospedeiro, digamos assim. Teve episódio que a própria moeda e o transformador ali, o relógio do Faustão ali dele, já ativa já praticamente, a moeda já vem para ele já para ele se transformar. Então isso está bem interessante, né? O legal de falar dele é que há um mistério dele, Ultra Man e dele, personagem, porque ele é um cara super respeitado, um cara de elite, parece que tem família, pela foto que aparece no armário dele, a aliança de casamento que ele faz questão de pegar e colocar, mas até agora não falou nada dele, nenhum dos dois. Aí você sabe do background do Gantt de ser um cara fodástico e super respeitado, né? No episódio 13 eu gostei e achei bem interessante que voltou uma coisa mais científica que tinha sido reduzido às vezes um pouco, porque eles traçam uma estratégia para atacar o monstro, mas daí descobrem que se eles fizerem aquilo, eles vão acabar com tudo, se eles tentarem destruir o monstro do jeito que eles queriam. Então me relembrou algumas séries mais antigas de Ultra, até antes da nova geração agora, até da era Showa, em que a Patrulha da Vez fazia mesmo uma análise científica, técnica, para ver do que podia ser feito, como que a gente pode enfrentar o monstro, e realmente deles não contarem com o Ultra para destruir, como até no segundo episódio lá, o chefe deles do exército falou, né? Olha, eu dou esse... Vocês vão ter esse dinossauro gigante para usar e quero que vocês destruam o monstro antes do Ultra, não é para vocês ficarem nas costas do Ultraman, né? É, e o Earth Garon é um baita dinossauro gigante, ele robótico, né? Não é um negocinho qualquer, né? Ele é todo armado, tem arma até no rabo, né, cara? E até agora, para mim... Eu acho que tem tudo para ser o melhor Ultraman em relação a este ponto de esquadrão. Deixar de ser esquadrão só de dar um missilezinho só, ou de vir em robô para levar duas, três porradas e acabar, entendeu? E para mim, até agora, o episódio 4 foi o meu preferido, porque ele tem uma coisa assim meio ultraquê também. Eu gostei muito dessa ideia deles terem um membro que se infiltra nos locais em busca de informações, de detalhes, para entender o que está acontecendo. Então, eu achei a melhor história até agora, essa do episódio 4, e que o monstro só existe por causa da humanidade, né? Pela ganância ali do dono da empresa, que criou a dificuldade para vender a facilidade, né? É, porque o episódio 3, apesar de ser legal nesse ponto de estudar, de eles traçarem estratégia, pô, é meio que um pote manjado, né, cara? É um monstro roubando, eu esqueci o nome do combustível lá, que é extraído, é um líquido, uma partícula extraída da água, né? Causa reação, misturando com outras coisas, uma coisa assim, né? E o baratão, aquele monstro, fica lá se alimentando disso, né? Mas, se você for avaliar, ainda é um episódio padrãozão de Ultraman. Mas o 4, duas coisas que foram super legais foi essa aí, da Amy se infiltrar na empresa lá do Chiquinho Scarpa do Mal, o cara cria a Kaiju, e o cara era do exército, né? Era daqueles, da Força Especial. Levou documentos secretos pra casa, aí, é coisa que a gente sabe que não pode fazer. Não sabe, trecou no apartamento, ó, não pode, hein? Viu, Trump? Aí, o que acontece? Ele cria os Kaiju e ele cria um inseticida, um Kaijucida, velho, um bairro pra acabar com o Kaiju, tá ligado? Ele criou um grande bairro pra acabar com o Kaiju. Quando perguntam pra ele, depois que ele foi desmascarado, falou, mas o monstro tá ficando imune agora a esse negócio, cada vez tem que aumentar mais a dose, daqui a pouco não vai mais funcionar. Ele diz assim, não tem problema, eu vou fugir pro outro país, e quando o monstro atacar em outro país, porque daí o monstro do outro país ainda não tá imune, eu vendo lá, ele tá interessado em fazer o dinheiro dele. É, é um gênio, cara, é isso aí. A Amy é demais, gente, a Amy é o melhor personagem até agora junto com o Gento, porque a Amy, ela se infiltra, ela é o agente infiltrado aí pra descobrir, é porradeira, cara, a cena dela e do Gento saindo na porrada com os caras, eu fiquei cuidadoso do Gento, que o Gento tava se arrebentando pra acabar com o cara, a Amy tinha dado um sacó de uns três já. Pra mim, dos personagens ali da Scard, até agora só a Anri agora no episódio 5, né? Anri mesmo, igual do Jasper, e a Amy que teve um destaquezinho assim, os demais não tiveram ainda, né? Vamos seguir acompanhando aqui o Trabemblazer, daqui umas duas semanas a gente vai falar então do episódio 5, e daí do 6, porque o próximo não é o 6, porque quando passou o 5 e veio o preview, eu falei, Pô, Tsuburaya, nisso eu tenho que falar mal da Tsuburaya, já vão fazer um episódio de recapitulação, com 5 episódios da série, o sexto é recapitulação. Então a gente vai dar um tempo no Blazer pra passar a recapitulação, pra gente falar depois. Isso é preocupante, porque pra quem curte ficção científica, quem curte mais os Ultras clássicos, tá bem nessa pegada, né? Então se ela vai meter já um resumão, às vezes é porque a história não foi boa pra eles ainda, né? Isso pode ser preocupante. Vamos estudar mais isso daí. Apesar que assim, os brinquedos de Blazer são horrorosos. Desculpa, o Blazer Stone lá, a fichinha é repeteco lá, a fichinha é repeteco já de outros Ultras, né? Sabe o que eu vi um vídeo? Uma pessoa que... Um japonês que comprou o transformador do Blazer, que é pra pôr no braço, e ele usou como Raider Belt, porque é do tamanho de um belt de Raider, aquele transformador que ele usa no braço. Não, é horrível. E funciona muito melhor como Raider Belt do que no pulso. Vamos ver. Vamos pesquisar mais. Vamos esperar. Vamos ficar de olho, então. A supersção. Vamos parar. Vamos parar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.